Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Hoje, última semana de maio, o Boletim de Segurança no Trânsito traz novos dados de um estudo feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, junto a um fato alarmante, o número de mortes de menores de 18 anos pelo trânsito em acidentes envolvendo motocicletas. E para explicar sobre esse estudo, falar um pouquinho sobre isso, o Observatório propõe uma análise. Nós vamos conversar com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Esse estudo ao qual você se referiu aí do Observatório, ele contemplou os dados disponibilizados pelo Banco de Dados do Ministério da Saúde, o DataSus, sobre a idade de quem morreu em acidentes de trânsito no ano de 2012, que inclusive é o último dado disponível do DataSus para toda a população. Foi feito um ranking, Dani, dos estados que mais matam jovens de até 18 anos com motocicletas. Eu estou falando de pessoas que ainda não têm 18 anos, ou seja, não têm carteira nacional de... Poderiam nem estar dirigindo. Exatamente, não poderiam estar dirigindo. Então, nós não conseguimos saber, porque esse dado não chega do hospital para o Ministério da Saúde, se esses mortos estavam pilotando ou na garupa. Mas a gente imagina que, sim, a maioria dos jovens que morreu até 18 anos por acidentes com motos estavam pilotando sem carteira nacional de habilitação, ou seja, sem passar por um curso de autoescola. Quais os estados recordistas nesse ranking? Sergipe, na região nordeste, é o estado que mais registra mortes com menores de 18 anos em cima de motocicletas, considerando a taxa de vítimas fatais por 10 mil motos. Quando a gente fala em índice, o que a gente quer dizer é comparar com mais fidelidade as diferenças que existem em todos os nossos estados. Por isso, a gente trata de índice. Sergipe alcançou um índice de 19,25 mortos com menos de 18 anos por 10 mil motocicletas. Em todos os 27 estados, entre os cinco estados que mais contam mortes desse público, quatro são da região nordeste. Após Sergipe, que apresenta a maior letalidade nesse grupo, vem o estado do Piauí, depois o Maranhão, o Amazonas e a Paraíba completam a lista. Então, quer dizer, infelizmente nós temos aí quatro estados da região nordeste entre os cinco primeiros nessa lista. E isso é muito triste. Eu quero só lembrar que a região sudeste tem a maior frota de motocicletas. Quais seriam os estados mais seguros? Nesse caso, desse levantamento feito pelo observatório, o Amapá, o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul são os estados com os menores índices. Você vê que Sergipe tem um índice de 19,25. O Amapá são 0,93 mortes por 10 mil habitantes. Ou seja, é uma discrepância absurda de um estado para o outro. Quase 20 mortos por 10 mil habitantes e o outro nenhum morto por 10 mil motos. Então, realmente, infelizmente, nós temos uma discrepância muito grande até com relação ao comportamento desse motociclista em cada lugar do Brasil. São Paulo está na 24ª posição com um índice de quatro mortes para 10 mil motocicletas. Olha que acontece muito acidente em São Paulo, né? Pois é. Mas como a gente está comparando com frota, então, por isso, a gente tem essa, efetivamente, uma demonstração da realidade próxima ao que acontece mesmo. Se você falasse em números fechados... São Paulo tem mais motos. Exato. Mais motociclistas. Mais motociclistas e vai ter mais mortes. Então, por isso que a gente compara com a frota para você, efetivamente, ter um número... Para você conseguir dizer quem é que está realmente fora da curva. Então, Sergipe está lá com quase 20, São Paulo tem 4 e o Amapa tem 0. Então, você vê aí que nós temos aí muito trabalho pela frente. Até mais. Eu volto mês que vem com outro tema para nós. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro. Tchau. Tchau.